A TVCNM conversa agora com o governador Wellington Dias do estado do Piauí. Governador, o senhor veio hoje discutir aqui pautas convergentes entre os estados e os municípios. Ontem o senhor participou da manifestação pelos royalties. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância de os estados e os municípios estarem unidos por uma causa única. Olha, esse momento aqui em Brasília não é um momento de uma luta do interesse dos prefeitos. É do interesse das pessoas, as pessoas que moram nos municípios, as pessoas que vivem nos estados, os que vivem no Brasil. E que precisam de saúde, precisam de escolas funcionando com qualidade, precisam de calçamento, precisam de estrada, precisam de segurança, precisam de todas essas coisas. Para isso, há necessidade de ter uma capacidade de investimento. Então, foi uma luta vitoriosa já a partir desse ato junto, um ato pacífico junto ao Supremo, que viabilizou por parte do ministro Toffoli, certamente, combinado com a ministra Carmen Lúcia, para garantir dia 20 de novembro o julgamento dessa ADIM, dessa ação direta, dessa liminar sobre royalties e participação especial. E nós, os governadores, apoiamos também as outras pautas dos municípios, em relação ao ISS, em relação ao próprio fundo de participação com mais 1%, a luta, para que haja mais tempo em relação a essa área para a regra, a meta da retirada de lixões, enfim, na área do saneamento. E o Brasil vai ter que tratar do equilíbrio da Previdência, sim, mas a pauta do Brasil também é outra, tem que tratar de investimentos em outras áreas que são essenciais ao desenvolvimento e à qualidade de vida. Por isso, como governador do Piauí, me somando aos demais governadores do Brasil, estamos juntos. O presidente Haroldi faz um trabalho extraordinário, o Jonas Moura, que é o presidente da Associação dos Municípios do meu Estado, uma das maiores delegações aqui no evento, e juntos somos mais fortes e podemos vencer em nome do Brasil. Muito obrigada, governador. É a TVCNM na cobertura da 22ª marcha.